Bom, rapaziada, quando surge? Bom, eu tô vindo aqui pra me explicar do acontecimento que tu teve hoje lá no Outback, sei lá o nome, né? Eu fui almoçar com o Baquete e a Paquita e eu dei de cara, isso era às 14h15h30, né? Dei de cara com o jogador Gabriel Menino, isso. E é assim, eu agi da mesma maneira que as outras torcidas estão agindo com a minha família, com a sua família, com todos. Se você vai no bar com a camisa do Palmeiras, aparece um desgraçado e fica te xingando, te alugando até que sai briga. E eu sou bem claro, eu tô aqui, tô pondo a minha cara, não me arrependo em nada, né? Xinguei ele devidamente como tem que ser xingado, né? Sem agressão, porque não tinha como, senão tinha amassado ele com toda certeza, né? Já passou, não tem que ter briga, nada. Mas é assim, você que é torcedor de futebol, que ama o Palmeiras, ficar puxando saco de jogador enquanto a gente tá sendo tirado em toda a cidade, em todo o mundo, em todo o Brasil, é chato. E ver aquele cara com cara de fanho, né, mano? Ficar ali com aquela cara de cu dele, tem grana, tem tudo da hora que jogou. Quantos gols ele fez? 85 jogos, 5 gols, foi isso? Se liga, pra você, torcedor, é diferente do Lucas Lima, hein? Pode apelar, pode apelar pra quem quiser, pode apelar pra quem quiser, entendeu? Que nós tá aqui, nós estamos aqui. Então é assim, você que gosta de jogador, de vez, pedir autógrafo, faça ele passar vergonha, como nós estamos passando. É descaradamente o despreparo psicológico deles, que não existe preocupação com a sociedade esportiva Palmeiras. Tinha dois repórteres, eu acho que um diretor que eu nem imagino quem que era. Xinguei, ele não provocou, ele não fez nada. Coincidiu de estar eu e ele no mesmo espaço e eu preferi xingar. Xingar, não ameacei, não falei nada. Então, quero pedir desculpa aos torcedores do Palmeiras que estavam lá, algumas pessoas, mas é assim, não sou fã clube. Não participei pra agressão, nada. Mas o jogador vai ter que passar a mesma vergonha que o torcedor tá passando. E tá assim. Encontrou na mercearia, xinga, vagabundo, incompetente. Não agrida, não xingue palavrão.